E para finalizar, eu quero contar uma história que se passou comigo há algum tempo. Eu sempre tive muita facilidade para ganhar dinheiro e estive diante do sucesso e da riqueza muitas vezes. Só que quando eu estava para entrar, quando eu estava para adentrar a porta para esse sucesso e para essa riqueza, acontecia um incidente, onde geralmente me faziam uma injustiça, que eu acabava chutando tudo para o alto e ficava absolutamente sem nada. Isso ocorreu comigo durante grande parte da minha vida, sem que eu tivesse consciência disso. Estou contando assim aqui, mas enquanto eu estava nesse jogo, eu não enxergava nada. Nunca consegui, de fato, ligar os pontos, até porque não dá para enxergar para quem está experimentando no momento. Eu sempre achei que fosse uma coincidência ou uma obsessão ou alguma falta de sorte, mas nunca suspeitei que isso tivesse alguma ligação com a criança ferida. Eu me formei em renascimento e adotei essa terapia como a minha predileta. Renascimento é uma brilhante descoberta que um alemão chamado Leonardo Orr descobriu no início dos anos 70. Eu já aplicava renascimento há muitos anos, quando então me formei em constelação familiar. Constelação familiar é uma terapia breve que mostra as dinâmicas ocultas que regem o sistema familiar e que influenciam os comportamentos e atitudes do indivíduo. Ela mostra claramente os padrões de conduta repetitivos que perduram ao longo das gerações de uma forma inconsciente e pode resultar rapidamente em um movimento de solução. Mas foi utilizando a constelação e o renascimento juntos foi que consegui um dia compreender e mudar completamente a minha vida. Quero contar-lhes esta noite. Eu já conhecia a história porque me contaram e eu não gostava nada de ouvir. Era uma lembrança que a minha mãe contava, de que quando eu era bebê, tinha um ano e três meses de idade, eu gostava muito de minha avó, mãe da minha mãe. Morávamos bem próximos, no mesmo quarteirão, mas na outra rua, talvez uns 150 metros de distância. E num belo dia, aquela criança de um ano e três meses resolveu dar um rolê. Viu a porta aberta, saiu para a rua e foi para a casa da vovó. Não sei bem como, mas o fato é que consegui chegar até lá. Porém, no meio do caminho, encontrei um vizinho que nos conhecia e me viu ainda de fraldas, de calça plástica, andando pela calçada, descalço. Ele ficou apavorado e foi lá em casa me caguetar. Nesse exato momento, minha mãe, que já tinha andado pela minha ausência e só faltou ficar maluca, entrou em pânico e já ia saindo pela rua gritando quando o homem chegou e avisou que eu tinha passado por ele e já tinha virado a esquina. Meu pai, que acabava de chegar, saiu correndo e foi no meu encalço. Mas nesse mesmo instante, eu já tinha chegado diante da casa da minha avó, subi os três degraus da entrada, cheguei na área da casa e quando me vi diante da porta, e aqui cabe uma explicação interessante, eu estou repetindo isso porque eu vi durante o Renascimento essas cenas. Eu diante de uma porta muito grande, eu lembro da roupa que eu estava, eu estava com uma roupinha azul e eu senti as minhas emoções e eram de um verdadeiro vencedor, aquele que está diante de um grande feito, cheio de segurança e motivação. Era uma explosão de contentamento e vitalidade. Mas quando eu estava para transpor a porta, eu fui surpreendido pelo meu pai, que diante do susto que ele e minha mãe tinham passado, me pegou bruscamente e me deu uma sova. Foi me batendo até chegarmos de volta à minha casa. Acho que deve ter sido a primeira surra que eu tomei, com um ano e três meses. E o pior foi mesmo que eu vi no Renascimento, quando chegamos em casa, isso que foi interessante, por isso ninguém nunca me contou. Essas coisas foram contadas assim, meio... E aí pude ver mesmo, pude viver aquilo. Porque o Renascimento é uma regressão, mas consciente, você está consciente. É uma respiração que te faz chegar a uma regressão consciente. E aí existe uma técnica para você integrar essas coisas, isso que é importante. Esse foi o problema. Quando nós chegamos em casa, eu tinha certeza que minha mãe iria me defender, mas isso não aconteceu. Eu estava aflito com meu pai me surrando, querendo chegar em casa para minha mãe me defender. E ela estava mais aflita que meu pai, né? E aquela criança que estava ali não estava entendendo nada, porque ela tinha feito uma grande realização. Era realmente para ela um grande feito. E ela não entendia. E a sensação, o sentimento de minha mãe brava comigo naquele instante também, e apoiando o que meu pai estava fazendo, o que aquele malvado estava fazendo naquele instante, isso era de puro abandono, de uma gigantesca sensação de injustiça e desesperança. Minha sorte foi que eu estava em minha casa nessa sessão de Renascimento, e minha esposa, que também é consteladora, e que estava cuidando da minha sessão nessa oportunidade, percebeu a seriedade do assunto e começou a fazer frases de constelação que me ajudaram a entender a posição deles e integrar aquela experiência, aceitar aquela energia, acolher com gratidão aquela energia e aquela lição, e entender as dificuldades que eles tinham. E eu deixei, então, que essa energia se integrasse. É assim que acontece a integração. Quando nós sentimos gratidão e mantemos a respiração relaxada, porque nós prendemos as emoções na respiração. Por isso que a respiração tem uma grande ligação, e foi essa a sacada do Leolardo Orr. Uma história que eu conto qualquer dia para vocês. Só para concluir, e que vocês entendam alguns pontos aqui. Primeiro, que algumas feridas que carregamos podem influenciar não só os relacionamentos, mas a prosperidade, a saúde, como ganhamos dinheiro, como fazemos sexo, etc. Porque, nesse caso, o meu bloqueio estava em transpor a porta, porque não era para transpor a porta. É isso que a criança tinha entendido. Ela percorreu tudo aquilo e, ao transpor a porta, ela foi impedida. E a minha mãe, que representava muito para mim, ela também estava favorável a essa ideia de me recriminar ali, de me reprimir. Então, se eu não deixasse aquela energia que estava naquele momento dentro de mim, aquela dor, sair, ela continuaria lá atraindo esses padrões para mim. Eu precisava de grandes feitos, mas, quando chegava na última hora, eu rompia com eles. Principalmente, se eu encontrasse, e eu encontrava, porque é um padrão, eu encontrava sempre uma decepção, uma injustiça. E aí, eu jogava tudo fora. Entendeu? E, quando eu integrei isso, tudo mudou. Completamente mudou na minha vida. Por isso, que sempre quando eu respondo alguma coisa, no grupo, eu falo sobre terapia, da importância da terapia, para as pessoas entenderem a importância que é fazer um trabalho terapêutico bom. Bom, bom, não é em algum lugar que você vai falar, que você vai trocar ideias. Isso é bom, mas não é a terapia que eu estou falando. Eu estou falando de um trabalho terapêutico, onde você possa realmente encontrar com essas feridas internas, porque esse é o problema maior do homem. Por isso, a importância desse capítulo hoje, a gente entender e perguntar. E vocês, produzirem perguntas, olharem para as suas dificuldades dentro desse paradigma, desse capítulo, e fazerem perguntas, mandarem perguntas, para serem respondidas no programa Perguntas do Dia. Porque essa visão das perguntas do dia traz para todos uma grande clareza. É um material riquíssimo, vocês já perceberam. Esse é o 1 e o 2 que eu queria deixar para vocês. Eu nunca teria como lembrar de uma experiência dessas, com essa idade, se não fosse pelo renascimento. E um ano, você não lembra. E talvez não tivesse integrado, não fosse as frases da constelação, porque não era nada fácil aceitar aquelas injustiças e minha própria mãe envolvida nela. Compreendem? A partir dessa experiência, tudo mudou na minha vida e como um passe de mágica, a prosperidade pôde chegar sem eu jogar tudo pela janela. Então, baseado nessa primeira experiência, começamos a estruturar, eu e minha esposa, uma cura da criança ferida, utilizando o renascimento e a constelação familiar. E de lá para cá, evoluímos muito em nosso método, até criarmos uma sistemática que pudesse ser mais eficiente para a cura da criança interior, incluindo outros conhecimentos, como o PEPFOR, a PNL, a música. O sucesso foi tão grande que hoje trabalhamos quase que exclusivamente com a cura da criança no adulto e batizamos esse trabalho com o nome de Roda de Cura da Criança Ferida. Recebo pessoas em nosso espaço, na nossa casa em Paulínia e no nosso sítio em São João da Boa Vista, de diversas partes do Brasil e do mundo, a fim de fazer a Roda de Cura da Criança Ferida. E fazemos workshops nas cidades falando sobre isso, trazendo exercícios para as pessoas que cantam também, que nós colocamos a música. A música é muito importante porque ela ajuda a ativar essas coisas. se a gente soubesse a força que tem a música num trabalho desses, e foi o que nós fizemos e utilizamos hoje nos nossos workshops. Através desse exemplo que trouxe aqui, é possível ver o quão transformador foi ter promovido a minha cura, não apenas por causa da prosperidade, mas principalmente por termos entendido e descoberto uma forma de poder ajudar as pessoas na cura desse que é um dos maiores problemas que carregamos, as feridas da infância. Termino aqui deixando uma questão a vocês, imaginem o tamanho do potencial que está encoberto dentro de cada um de vocês, apenas aguardando a oportunidade de florescer, utilizando como adubo todo esse material inconsciente que vive secretamente dentro de nós. Portanto, imaginem o que vem por aí. No próximo bloco, no próximo encontro, veremos as tentativas de curar na idade adulta a mágoa da infância e depois o efeito prejudicial dessa estratégia sobre os relacionamentos. E no entendimento do capítulo completo, você estará muito mais apto a entender o processo e iniciar a cura da sua criança ferida. Um beijo no coração. é um beijo no coração. É um beijo no coração.